O site Pleno News destaca Chamado de nazista, Kataguiri processa Jean Wyllys e mais 16 Confira essa história O deputado federal Kim Kataguiri decidiu processar 17 pessoas e mais 4 veículos de imprensa por ter sido imputado falsamente o crime de apologia ao nazismo a ele A informação foi dada pela coluna painel do jornal Folha de São Paulo De acordo com o veículo, entre os alvos estão o ex-deputado Jean Wyllys o deputado Ivan Valente a filósofa Marcia Tiburi e o historiador Jones Manuel Além disso, o parlamentar também pretende pedir direito de resposta em indenização a Band News e ao The Intercept Brasil ao Nexo Jornal e ao blog da Cidadania Em nota, o advogado Rubinho Nunes representante de Kataguiri afirmou que é justo e necessário que a tentativa organizada de assassinar a reputação do deputado por parte dos agentes citados abaixo Leve a condenação e, por consequência, indenização como resultado de seus atos nos acompanhará-los e, por favor, nos acompanhará-los alex... ... ... ...